Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vlog ou uma tentativa de vlog, porque eu sei que eu não sou muito boa nisso, mas prometo que vou me esforçar. E aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu faço aqui no dia a dia, em casa, fazer algumas coisas, vamos falar um pouquinho sobre o minimalismo. E aí, de manhã, tomei um banho, lavei o cabelo, meu shampoo acabou, olha que maravilha, então lavei o cabelo com sabonete, porque hoje eu não tô afim de ir no mercado, nem na perfumaria, comprar. Então lavei o cabelo aí com sabonete, passei o restinho de condicionador que tinha e vambora. Tô lavando roupa no tanquinho, então esse barulho é do meu tanquinho. E daqui a pouco vou preparar o almoço, porque o marido veio almoçar em casa, então vou preparar o almoço, vou mostrar pra vocês o que eu vou preparar. E falando um pouquinho mais sobre o minimalismo, no último vídeo que eu mostrei, aí fiz um tour aqui pelo apartamento, vocês pediram pra eu tá falando um pouquinho mais sobre o minimalismo. Então vou mostrar aqui algumas coisas, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do consumismo e do cosmético. Vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho de cosméticos, de perfume e de cosméticos pra passar no rosto, porque eu já fui uma pessoa muito consumista, que eu tinha 50 cremes, 10 pomadas, 20 e poucos perfumes e hoje em dia eu só tenho um. Aliás, vamos lá, vamos pro meu banheiro que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho pra passar nesse rostinho. Inclusive eu estava já um ano sem nada pra passar no rosto e eu comprei algumas coisas essa semana, então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra poucas coisas, tá gente? Então vamos lá pro banheiro que eu vou mostrar. Então gente, tô aqui no meu banheiro e eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu tenho pra passar no rosto e o meu perfume, porque eu só tenho um. Eu adquiri esse kit porque eu estou sentindo que eu preciso ter um cuidado semanal mais profundo com o meu rosto. Como eu estava há muito tempo sem nenhum tipo de cuidado, eu comprei esse kit aqui no Mercado Livre, que são três produtos. É um tônico, uma máscara de argila e um creme. É um spa pro rosto pra fazer uma vez por semana. E eu vou fazer resenha pra vocês, tá? O próximo vídeo vai ser resenha desse tratamento. Eu paguei R$22,00 nesse produto, então eu tenho esse kit pra fazer um tratamento semanal e eu adquiri essa semana. Eu também adquiri esse creme aqui, ó, Teatrical, células-troncos clareador, porque eu estava sentindo falta de um hidratante pra uso diário e eu tava muito tempo sem ter nenhum cuidado com a minha pele. Então eu adquiri esse creme e ele tem um pouquinho, ó, filtro solar. Já tem uma semana que eu tô usando e eu tô gostando bastante, eu tô sentindo minha pele mais lisa. Então, eu acordo de manhã e após lavar o meu rosto com sabonete, eu tenho aplicado esse creme aqui. Por falar em sabonete, o sabonete que eu uso, gente, é um sabonete específico pra minha pele, que minha pele é uma pele acneica. Então eu tenho esse sabonete aqui, ó, que eu adquiri recentemente também. Ele é o Protex para o rosto, para cravos e espinhas. Eu paguei R$8,00 nele. Eu prefiro lavar o meu rosto com sabonete líquido. Só que o sabonete líquido, ele é bem mais caro, né, gente? Então como eu tô com o orçamento baixo, eu acabei optando por comprar esse em barra. Mas eu prefiro lavar o meu rosto com sabonete líquido. Mas eu tô usando esse e eu tô gostando bastante. Por falar em tratamento pra acne, gente, o único tratamento que eu tenho no momento contra acne é essa pomadinha aqui da AcneZil. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando dessa pomadinha. E eu paguei, acho que foi R$10,00, R$11,00 e ela é muito boa. Eu tinha usado ela há um tempo atrás e eu parei de usar ela. E agora, como meu rosto tá cheio de espinha, eu voltei a usar. Então eu tenho essa pomadinha aqui. É o único tratamento que eu tenho contra acne. Ela é peróxido de benzoela. E eu também tenho o meu BB Cream que esse daqui já tá no final, tá, gente? Eu tô economizando porque eu tô com dó de comprar outro. Porque tá caro, tá R$40,00 um tubinho desse, mas ele dura bastante tempo. Esse daqui eu passo quando eu vou sair pra rua, tá? Seja de dia ou à noite, quando eu vou sair, eu uso esse BB Cream. Mas ultimamente eu não tenho usado muito porque eu tô saindo de máscara. Então suja a máscara. Então eu tenho saído só mesmo com o hidratante. Lavo o rosto com sabonete e uso hidratante. Gente, esses são todos os meus produtos de pele. Tudo que eu tenho de cosmético é isso. Olha só, é quase nada perto do que eu tinha antes. E agora eu vou mostrar pra vocês o único perfume que eu tenho. Bom, gente, então eu vim aqui mostrar pra vocês o único perfume que eu tenho. Eu já estava há mais de um ano e meio sem perfume nenhum. E aí eu resolvi comprar esse perfume porque eu já tava... Eu gosto de perfume, só que eu tava meio que deixando pra lá. E como eu não sou mais consumista, eu não ligo de ficar sem. Só que era uma coisa que tava me fazendo falta. Então eu resolvi comprar. Eu comprei esse perfume aqui da Fioruti. Ai, gente, eu acho que é Doce Amor em o nome dele. E ele é uma delícia. Ele tem mel, ele tem rosas, ele não é muito doce. Era exatamente o perfume que eu tava procurando. E eu paguei nele 50 reais. Foi 55 reais. E, nossa, ele é muito gostoso. Então, gente, esse aqui é o único perfume que eu tenho. Tá? Agora eu vou falar aqui desses outros. Que esse daqui é da Niki. Que foi minha mãe que deu pra ela. Que é o Mamãe Bebê. Esses três perfuminhos aqui foi a minha sobrinha que me deu. Ela já me deu assim usados. E quem tá usando esses perfuminhos no momento é a Niki. Por quê? Porque eu comprei esse. Mas eu tava usando ele. Como eu falei pra minha sobrinha que eu tava já um ano e meio sem perfume. Ela resolveu me dar esses. Só que aí, assim que eu comprei esse, esses aqui ficou pra Niki. Que é o Petit da Avon Giovanna Baby. Porque também são perfumes mais, assim, juvenis, né? Mais infantis. E ela também deu esse hidratante que ela ganhou e ela não estava usando, tá? Então esses aqui foram de doações. Esse daqui foi minha mamãe que deu pra Niki. E esses dois aqui são os dois perfumes que o Alex tem. Esse daqui da Fioruti. Que a gente comprou junto com esse. E esse musk aqui que ele usa pra trabalhar. Aquele baratinho da Avon. Gente, então esses aqui são todos os meus cosméticos que eu tenho. Pra vocês verem que eu sou bem minimalista com isso mesmo. E eu era muito consumista. Então, gente. Me digam aqui o que vocês acharam. quantos perfumes vocês têm. E o que vocês acharam aí dos meus cosméticos. Agora, vamos parar de falar de produtos de beleza e vamos fazer almoço, né? Como vocês podem ver, tô lavando roupa aqui, ó. Tanquinho. E é muito ruim lavar roupa no tanquinho. Morando em apartamento, porque eu tenho que torcer na mão e a roupa não seca. Mas eu agradeço a Deus porque tem gente de situação bem pior. Tem gente que tá lavando 100% na mão e nem o tanquinho tem, né? Então, vamos agradecer aí a Deus. Parar de reclamar e torcer essa roupa. Enquanto a roupa vai batendo, eu vou começar a fazer o almoço. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo de almoço. Hoje eu vou fazer um legumes. Que é brócolis com cenoura, salteado no azeite e no alho. E aqui também tem um arroz. Vai embaçar a câmera, ó. Fazendo um arrozinho. Gente, eu comprei esse tempero aqui no mercado. Eu sei que não é um tempero muito saudável, né? Tem um pouco de condimento e tal, mas eu gosto. É tempero completo com açafrão. Gente, é meio quilo de tempero. Eu paguei R$2,50. E fica uma delícia no arroz. O arroz fica amarelinho. E pra temperar frango também fica muito bom. E legumes. Ele tem salsinha, já tem sal, tem o açafrão, tem cebolinha, tem alho. Nossa, fica muito bom. Gente, eu tive que fazer... São oito... Quase nove horas da noite. Tá uma chuva e eu tô sem leite. E aí, como que eu ia fazer a menina dormir sem leite? Porque ela toma mamadeira. Então eu tive que pedir essas coisas aqui. Pedi pelo iFood. Eu nunca tinha pedido esses artigos aqui pelo iFood, ó. Dois suquinhos de maçã, quatro carás, duas broas, dois litros de leite, carmalate. Peguei um absorvente, um miojo e um suco tangue aqui de maracujá. Aí deu R$22,00 essas coisas. A Nicole já pegou um suco já e já saiu. Deu R$22,00 essas coisas e eu tô achando, porque vai continuar chovendo. Eu tô achando que amanhã eu vou ter que fazer compra no mercado pelo iFood, porque eu gostei. Essa aqui foi padaria, mas amanhã eu vou fazer pelo mercado. Então, gente, eu vou finalizar esse vlog por aqui, mas esse vlog vai continuar, porque eu já acabei de chegar do mercado novamente. Então assiste aí a parte 2 se você gostou dessa. E não deixe de curtir, se inscrever e comentar. Beijos. Fiquem com Deus.